Deixando um aviso aqui que na Thumb tem vários itens, mano. Inclusive, eu tô gravando esse vídeo 11 horas da noite pra tá postando no outro dia às 11 ou meio-dia. Então, pode ser que muitos dos itens já acabou o estoque, beleza? E me desculpa pelo atraso, porque só deu pra tá gravando agora e tá postando no outro dia. E o Agnove tá pegando itens aqui, ó, o TMNT Battle Tycoon, beleza? Como tá falando lá no próprio jogo, é um Tycoon que você tem que tá construindo tudo e agora tem a nova atualização aqui do Bob Esponja, beleza? E aí, nós temos que tá fazendo algumas missões. Se você clicar aqui do lado, você consegue que tá vendo e vai abrir. Tem que derrotar 25 Plankton, tem que tá achando 25 dessas bolas pelo mapa, que eu até consigo coletar aqui, já completei. E tem que tá achando 58 deles que vão tá pelo mapa. Se você pode tá vendo, já deixei quase tudo feito pra tá sendo mais fácil. Quando você terminar Tycoon, clica aqui no pneu, clica pra tá spawnando o skate ou o que você quiser, beleza? Lembrando que esses dois itens aqui, que é onde você tá procurando pelo mapa, eles mesmo ficam mostrando. Que nem um exemplo aqui, ó, tá vendo? Mostra quantos passos que eu tô de distância, só tá chegando perto e tá claimando ele, beleza? E aqui eu consegui a mesma coisa, vai tá sendo a outra bola ali. Vai tá mostrando as fotinhas no mapa e é só você tá chegando lá e pegando, beleza? Só isso. O outro aqui é o Plankton, beleza? Que fica nesse estádio aqui. Então, vamos pra vir no estádio. Você aperta aí pra tá descendo. E você tem que tá derrotando 25 dele, beleza? É que nem que eu vou tá derrotando aqui, ó. Planktonzinho. Vou tacar Shuriken aqui mesmo, porque eu não chego a pé. É legalzinho o Shuriken. Ali, ó, beleza? Derrotamos, mano. E assim que nós derrotamos, já conseguimos tá completando. É só essas três missões que você tem que tá fazendo. Clica aqui pra tá coletando. E aqui, ó. Você clica pra tá coletando o carrinho aqui, que já aparece até o item, beleza? Esse carrinho eu não sei. Acho que nós ganhamos ele também. Só que eu não sei como é que equipa ele. Ah, ele é você vai no spawn de carro aqui mesmo aqui do lado. Que vai tá ele aqui, beleza? Tá carregando aqui. Mas é só você clicar em spawn. E você consegue andando nele, né? O carrinho lá da fenda do biquíni. Próximo item aqui é no Easy Obby. E no Easy Obby você vai ter que tá indo no parkour do Bob Esponja. Assim que você nascer, você olha pra direita. E assim que você olhar pra direita, vai ter simplesmente o parkour do Bob Esponja. Que é ali, que é o começo. E você vai ter que ir pra onde tem essas paradas aqui, beleza? E simplesmente tem essa segurinha pelo mapa. Você vai ter que tá coletando 80, como você pode tá vendo aqui. Eu já coletei 91. Assim que você coletar os seus 80, você clica em cima. E aqui tem basicamente o item. Que mostra quantas cópias tem. Você clica em cima aqui, ó. Pra tá claimando. E já vai tá aparecendo aqui pra você tá comprando o item, beleza? Esse aqui tá bastante simples. Eu não sei porque que a galera não tá pegando. Mas tomara que tenha cópia quando eu postar esse vídeo. Seguinte, o próximo item aqui é no Super NFL Tycoon. Você clica aqui pra você tá vendo a missão. E aqui, como tá falando, nós temos que tá recrutando os amigos lá do Bob Esponja. Que são essas pessoas que você vai tá vendo tudo com esse círculo azul. Você chega neles e segura aí, beleza? Como você pode tá vendo, já falei com os 15. Lembrando que todos os 15 ficam pelo estádio. Se você não terminou isso aqui, vai ter que tá terminando, beleza? Como você pode tá vendo. Tem um aqui, vai ter um ali. Fica tudo espalhado, beleza? Olha, mais um ali. Você consegue tá vendo ele de longe por causa daquela borda. Olha aqui, ó. Mais um aqui, ó. Por causa da borda que fica ao redor deles, beleza? Tudo pelo estádio aqui. Não precisa tá saindo do estádio pra você tá recrutando. A próxima missão você faz aqui no meio do estádio mesmo. Você vai tá vim falar com esse cara aqui. Vai tá apertando ele e vai tá gastando 10 aqui pra tá começando a partida, beleza? Ganhei 10 de cash, ganhei um carro ali, beleza? Nós temos que fazer isso 15 vezes. Na real, 14. Já consegui tá fazendo todas. Consigo até tá coletando o hoverboard. E agora eu tenho um hoverboard legalzinho. Não consigo tá usando ele. Já a próxima missão, nós tá aqui nesse local. Vamos tá entrando aqui dentro do estádio, beleza? Tem um frigirinho pra tá coletando, beleza? Nice. Vamos tá entrando aqui, ok? Chegando aqui, nós temos que tá fazendo basicamente alguns treinamentos. Aqui, ó. Beleza? Tem simbem esse negócio aqui. Você aperta aí nele aqui. Eita, pega. Como é? E lá tá bugado? Você aperta aí nele aqui e fica clicando, beleza? Você tá treinando aí. Chegando aqui, já tá acabando o treino. Vai tá parando. Você olha aqui. E completou uma, beleza? Eu tenho que tá fazendo esse aqui também? Aqui deu um bugzinho. Aqui não tá indo mais, mano. Então, caraca. Eu acho que eu vou ter que reentrar pra tá fazendo aquele ali. Tem que fazer nesse aqui também. Beleza. Terminei aqui. E contou ali 2 de 5. E esse aqui ainda tá bugado. Vamos tá aí nesse aqui também no começo. Que acabou que eu não vi ele. Fica bem na entrada. Ok. Terminei. Bora ver aqui, ó. Contou também. 3 de 5. Beleza? Na mesma sala aqui. Achei outro. Então, estão tudo no mesmo lugar. Beleza. Terminei aqui. Agora só falta aquele que tá bugado. Eu vou tá reentrando no servidor pra ver se eu consigo tá fazendo ele. Que não tá aparecendo o E. E beleza? Reentra aí no servidor que não está mais bugado. E consegui tá terminando. Agora, para tá fazendo a última missão, nós vai ter que tá saindo daqui. Caraca, já tem quase um milhão. Vamos tá saindo. Vamos ter que tá lá indo lá pro meio, onde fica o campo de futebol. E nós tem que tá indo aqui, onde tem esse feed go pratique, beleza? E como tá falando aqui, nós tem que tá praticando aqui, ó. Kicking. Se eu não me engano, aquilo ali é chute. Você aperta aí aqui. Beleza? Quando tiver no verde ali, você clica. Nice. Nós temos que tá fazendo isso aí, galera. 20 vezes pelo que eu vi, beleza? E beleza? É meu último chute aqui, mano. Consegui tá acertando, mano. Olha aquilo ali, cara. Bora fazer um randola aqui mesmo. Ah, até que eu ganhei ali a Wamblinha pra ter completado. E aqui, mano. Coletar aqui. Tá ganhando um diamantezinho aqui dentro do jogo. Você clica aqui pra tá coletando o E. Beleza? Esse aqui foi um dos mais demoradinhos. Mas pega aí. E beleza? Uma coisa que o cara tá explicando pra vocês também. Que é sobre esse item aqui. Que é basicamente o capacete de ouro aqui com... O Bob Sponge aqui em cima. Pra tá pegando esse item aqui, você tem que ter simplesmente todos os itens. Eu ensinei se tá basicamente pegando todos no canal. E alguns nesse vídeo. Que nem tem esse item aqui. Só faltou esse item. Que infelizmente eu não peguei ele. Que como eu falei, eu não tava online na hora. Eu precisava tá pegando esse item pra tá pegando esses. Beleza? Como tá falando aqui na própria missão. Nós tínhamos que ter simplesmente todos eles, galera. Que nem aqui. Só faltou um pra mim. Pra eu tá conseguindo clamar o item. Só que infelizmente não vai dar pra eu tá pegando ele. Beleza? É um item que eu queria, né, mano? Pro coleção. Que é o primeiro evento do Ben 10. Ou do Ben 10. Primeiro evento do Bob Sponge que teve aqui no Oblox. Aí eu queria pra tá colecionando. Só que infelizmente não vai tá dando. Beleza? Faltou só um item, mano. Um item, cara. Vou tá completando a coleção. Mas nem deu. É basicamente isso aí, mano. Teste de jogo do Ben... Do Ben... Mano, que cara que eu tô falando do Ben 10? Tudo da hora, doido. O jogo aqui, mano. Já até zerei ele aqui. Teve um item grátis nele aqui hoje. Que eu gravei mais cedo separado. Eu já falo mais cedo, mas... É, pra vocês já tá postando no outro dia, cara. Infelizmente, nem eu não vou tá conseguindo pregar aquele item. Beleza? Mas é basicamente isso aí, galera. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau. Eu não sei que tá passando a tela aí, doido.